Olá pessoal, tenho a alegria de estar recebendo hoje o grupo musical Filhos de Maria, um grupo musical maravilhoso que canta músicas religiosas, canta a Missa Sertaneja, mas canta também música do repertório popular do nosso cancioneiro, música de muita qualidade. Esse aqui é o Heron, o Heron Leonel, a Nilma e o Pinheirinho, que é o da Sanfona, não é Pinheirinho? Está sempre aqui enfeitando os nossos shows. Há quanto tempo vocês tocam, desde criança? Olha, eu comecei a cantar através da influência dos meus pais, meu pai e minha mãe sempre mexeram com música. Eu comecei com 3 anos de idade e estou aí até hoje, eu tenho 30 anos de música. Que beleza! Muito bom, não? A mamãe também canta? Minha mãe canta, vocalista. Que beleza, vai a família toda então? Isso, é a família. Daqui a pouco vocês podem formar mesmo uma empresa familiar, aliás, já é formada essa empresa familiar, não é? Isso. Graças a Deus. O senhor então botou os meninos tudo no bom caminho, não é, Sr. Perinho? Levei na linha, agora tudo beleza, está melhor do que eu. Graças a Deus. Violão, sanfona, tem mais? Teclado, percussão, guitarra. No show vai tudo, né? Vai tudo. Vai tudo. Vamos mostrar um pouquinho o trabalho de vocês. Que música vocês vão mostrar para nós aqui? Vamos cantar uma música, como diz, o verdadeiro sertanejo, né? Uma música do Trio Parada Dura, Castelo de Amor. Esse, o Castelo de Amor. Vamos lá. No lugar longe, bem longe, lá no alto da colina, onde vejo imensidão e as belezas que faceu. Ali eu quero morar, juntinho com minha flor, ali eu quero construir o nosso castelo de amor. Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte, fazendo rádios no céu, fazendo parão nos montes. Aquecendo toda a terra, bebendo o corvalho das flores, quero brindar com carinho o nosso castelo de amor. Aquecendo toda a terra, bebendo o corvalho das flores, quero brindar com carinho o nosso castelo de amor. Aquecendo toda a terra, bebendo o corvalho das flores, quero brindar com carinho o nosso castelo de amor. Aquecendo toda a terra, bebendo o corvalho das flores, quero brindar com carinho o nosso castelo de amor. Aquecendo toda a terra, bebendo o corvalho das flores, quero brindar com carinho o nosso castelo de amor. Quando um dia nossos sonhos tornarem realidade. Unidos então seremos em plena felicidade. Aquecendo toda a terra, bebendo o corvalho das flores, quero brindar com carinho o nosso castelo de amor. Beleza! Música bonita é aqui mesmo, né? O pessoal tá nos visitando, os filhos de Maria, de Belo Horizonte. Qual é o contato de vocês? Olha, pra falar com a gente, contratar a gente, DDD é 31 de Belo Horizonte, 3588-2268, 99258-4757 e 99258-4775, falar com Heron ou Nilma. Isso, tá aí sempre disposto pra estar atendendo e enfeitando as suas festas, né? Vamos cantar mais uma? Com o maior prazer. Vamos cantar uma moda chonada também, Amor de Primavera. Amor de Primavera, vamos lá! Música O amor de primavera Não termina no verão, o outono ele floresce, o inverno é só paixão, eu pensei que fosse fácil, esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, Dois demais a saudade, dói demais a minha luz. Quando veio a saudade, dói demais a minha luz. Dois demais a saudade, per fromiller o amor, masenary o çok prazer, Munz', vem a arbitrary A saudade com todos nós, sempre ajudou a rua. Coração que sai vencido Faz sempre ter razão E a razão que sempre vence Nunca teve o coração O amor é como o dia Luz na minha escuridão Traz de volta a alegria Onde existe a solidão Traz de volta a alegria Onde existe a solidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O que o senhor mais gosta de fazer nela? A que eu gosto mais de fazer nela? É uma valsa, é um tango, é um shot, é um forrozinho, pé de serra, é o quê? Aí eu gosto mais da sertaneja, sabe? Aquela da raiz mesmo, né? É bonito, né? É, a maioria que o povo gosta, pede, né? Faz o povo chorar, né? Toca um pedacinho só aí de uma sertaneja que o senhor faz o povo chorar Isso aqui também, que a senhora também, cara Isso! Agora nós vamos encerrar, então, com o Pinheirinho tocando pra nós uma música bem bonita Do repertório dele, uma instrumental de sanfona Vamos lá! Isso aí! O que é isso aí? Amém. 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 Amém.